Uma declanação da sócia brasileira do Banco Digital Nubank, Cristina Junqueira, durante o programa Roda Viva da TV Cultura, causou reação e revolta nas redes sociais. Indagada sobre a dificuldade em contratar pessoas negras para cargos-chave no banco, ela disse, estamos procurando uma pessoa para ser nossa líder global de diversidade e inclusão. Inclusive, ela disse ainda que já faz algum tempo que a gente está buscando candidatos para várias posições, tem uma posição de vice-presidente de marketing para trabalhar comigo, que já estou há bastante tempo procurando e é difícil. Eu acho que recrutar Nubank sempre foi difícil. O maior desafio do Nubank é gente, não dá para nivelar por baixo. E ela disse ainda, não adianta a gente colocar alguém para dentro que não vai ter condição de trabalhar com as equipes que a gente tem, de se desenvolver, de avançar na sua carreira, depois não vai ser bem avaliado. Aí, a gente não está resolvendo o problema, está criando outro. Bom, teve uma repercussão nas redes sociais e depois dessa repercussão negativa, ela disse o seguinte, queria pedir desculpas, acho que não me expressei da melhor maneira, é super importante a gente ter uma comunicação clara, queria agradecer todo o feedback que está vindo, a repercussão que isso está tendo, porque todo mundo tem o que aprender. E acrescentou que o banco tem compromisso com a diversidade. Bom, esse foi o fato e a gente vai repercutir com o Júlio César Silva Santos, ele que é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, doutorando e mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, especialista em Gestão Pública e em Processo do Trabalho, técnico em Desenvolvimento Econômico pela ONU, membro da Comissão de Direito Sindical na OAB São Paulo e diretor do Instituto Luiz Gama. Olá, Júlio César, bom dia. Olá, querida Marilu, bom dia, bom dia, querida Valesca e todo o público que nos assiste, um grande abraço. E a Valesca, como já disse aqui o Júlio, Valesca Miguel Batista, ela que é doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Sustentabilidade, graduada em Direito pela PUC de Campinas, integrante do Grupo de Pesquisa Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro, vinculado ao Mackenzie, advogada e professora. Olá, Valesca, bom dia. Olá, Marilu, bom dia, um prazer estar aqui com você. Bom dia, Júlio, bom dia a todos e todas que nos assistem. Bom dia, então vamos lá, vamos repercutir então essa fala dessa diretora do Nubank. Inicialmente, vou conversar com o Júlio sobre a posição do Sindicato dos Bancários. Qual foi a posição em relação a essa fala, Júlio? E como é que você está vendo? Querida Marilu, vou falar um pouco da nossa categoria bancária. Hoje nós temos 450 mil trabalhadores bancários em todo o Brasil. Nós temos um recorte da nossa categoria que, felizmente, nós conseguimos o mapa da diversidade no qual nós conseguimos pressionar a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, para fazerem um raio-x dos bancários no Brasil. E o que nós identificamos, Marilu? O último mapa da diversidade divulgado foi o de 2014, e nós fizemos um agora em 2019, que ainda não houve a publicação. Mas nós temos uma fotografia que a categoria bancária, ela representa hoje 24% de trabalhadores negros. Qual que é o grande drama da nossa categoria, Marilu? Quando nós vamos fazer um recorte nesses 24% de negros, 21% são pessoas que se declaram pardas, que socialmente muitas vezes são vistas como brancas, e apenas 3% das pessoas têm um tom de pele preta, assim como o meu e da Valesca. E desse percentual, apenas um terço são compostos de mulheres negras. Então, na categoria bancária, o que nós observamos é que o mercado financeiro não tem empatia com o povo negro. Ou seja, a imagem do negro é vista como uma imagem que não é vendável. Então, visto esse caso, para nós, não é uma novidade, é fruto de um racismo institucional que acontece de forma perene no segmento bancário. Nós temos, sim, uma nota de repúdio pela postura do Nubank, porque nós vislumbramos que existe total potencial das empresas contratarem homens e mulheres negros. Muito bem. E, Valesca, o Brasil, que tem uma dívida histórica com os negros, a gente ouviu uma fala dessas, de uma diretora de banco, é realmente revoltante. Eu queria que você falasse também como você está acompanhando toda essa polêmica. Claro. Bom, o Brasil, ele é uma sociedade racista, né? A gente sabe que o racismo, ele é a prática sistemática da discriminação com fundamento na raça, sendo ela consciente ou inconsciente. Então, a fala da Cristina Junqueira, nota-se que ela usou que foi cientificamente conhecido como uma discriminação indireta. Por quê? Porque ela deduz que não há negros capacitados no mercado para assumirem essas vagas, sendo que há muitos negros capacitados no mercado. Não dá essa diferença. O que ela precisa observar é quais são os requisitos, né, para essa vaga? Porque dentro do quadro da população negra formada, graduada, pós-graduada, há muitas pessoas competentes para ocuparem essa gestão. No entanto, a discriminação indireta faz com que, muitas vezes, os gestores fiquem com essa reprodução de que o negro precisa ser capacitado, como se ele não tivesse já capacitado. Na verdade, o negro, ele já está capacitado para assumir essas vagas e nada impede que a empresa use mecanismos para capacitá-lo ainda mais depois do seu ingresso no mercado, né? Exato. Falando em capacitação, vou colocar aqui uma informação que eu estava até falando com a cantora Preta Ferreira e ela até me mandou um Twitter da Monique Evely, que inclusive a Monique Evely fez um curso de capacitação, inclusive no Nubank. E ela diz o seguinte, a Monique Evely, no Twitter dela, se Cristina Junqueira e outros líderes do Nubank tivessem ficado para a palestra que eu e mais alguns profissionais negros fizemos na própria Nubank, essa fala poderia não existir. Talvez ela e o time de líderes compreendessem, mas infelizmente ela abriu o evento e saiu. Então, quer dizer, aqui mostra a preocupação, no caso do banco, em fazer cursos desse tipo de capacitação, mas, como diz a Monique, a pessoa citada, né, e a que foi no Roda Viva, ela só compareceu no início e saiu. Eu queria já começar com você mesma, Valência, como é que você viu também esse episódio, né, dela estar naquele curso, mas está e não está. É um grave problema, porque não adianta simplesmente buscar a diversidade e não participar da construção. Porque, da mesma forma que foi construída uma estrutura racista, para desconstruí-la, ela precisa ser feita também de forma conjunta. Então, não adianta dar um curso e jogar os negros num espaço para serem capacitados. A pessoa, a gestão, tem que participar junto até para entender os problemas, avaliar as dificuldades, bem como aperfeiçoar a sua forma de gestão para com esse público. Então, nota-se que talvez foi uma desídia, né, uma falta de cuidado de querer a diversidade e se propor a investir o tempo. Porque não é simplesmente quero ser diverso, não. Exige conhecimento, existe busca, exige aperfeiçoamento também de ter um ambiente diversificado. E, com certeza, isso é necessário do tempo. Concordo que participar desses encontros se torna essencial para todos os gestores. Entendi. E, Júlio, o que você achou também desse comentário, né, da Evelyn, que deu o curso lá no Nubank, em Salvador? Então, querida Marilu, é uma prática muito comum nas empresas, você tem que ter um relatório de sustentabilidade. E nesse relatório tem que constar boas práticas, né? Então, o que acontece? Então, nessas boas práticas existem cursos que trabalham a questão de gênero, de raça e orientação sexual. Só que, muitas vezes, os cursos são ministrados por excelentes profissionais, mas não existe um monitoramento de dados internas e instituições. Então, este, hoje, é um dos grandes dramas. Quando isso não acontece, o que isso submete? Nós continuamos tendo, internamente nas corporações, práticas discriminatórias, nas quais gestores, muitas vezes, discriminam seus funcionários, e, muitas vezes, funcionários discriminam outros funcionários, que é uma prática muito comum. Nós acabamos tendo uma ausência de profissionais negros, porque, muitas vezes, as políticas de RH não observam a imagem do negro, como muito bem a querida Valesca colocou, como alguém capaz para desenvolver uma atividade que exige um cunho cognitivo desenvolvido. Então, a imagem do negro é sempre uma imagem de subar a esses profissionais de RH. E nós temos um problema interno, também, nas empresas, Marilu, que é a mobilidade interna. Quando o negro, ele ingressa numa empresa, muitas vezes, ele fica estagnado. E não é porque ele não tem a capacitação. Ele tem capacitação. Mas, muitas vezes, dentro do próprio processo de gestão, os gestores não promovem este trabalhador. Então, assim, essa fala vem carregada de subjetividades que são muito temerárias para o segmento empresarial. Desdobramento disso, Marilu, eu gostaria de te falar algo. Nós temos, hoje, um elevado número de trabalhadores negros extremamente capacitados. Mas o mercado de trabalho não absorve. E o que gera, hoje, um elevado grau de empreendedorismo negro. Por quê? Os negros estão altamente capacitados. O mercado de trabalho não absorve. E eles precisam criar rotas alternativas. Que, muitas vezes, são os seus próprios negócios. Acaba sendo uma saída, exatamente, encontrada para utilizar exatamente todo o conhecimento. E, Valesca, qual esse grau também de exigência dos empresários, das empresas, em admitir as pessoas? Elas acabam excluindo os negros? Enfim, tem que falar não sei quantas línguas, tem que ter experiência internacional. Como é que você vê? Então, cada empresa tem os seus requisitos para ingresso, né? Mas, quando ele se propõe a ter um ambiente diverso, tem que entender a especificidade do racismo no Brasil. O negro no Brasil, em razão do racismo, ele foi afastado de condições econômicas que proporcionem para a maioria oportunidade de ter acesso a teatro, cultura, viagens. Então, se a empresa quer, por exemplo, contratar para treinar uma pessoa que tenha conhecimento do mundo, conhecimento de vários países, ele tem que entender que a maior parte dos negros não teve ainda a oportunidade de fazer essa viagem de volta ao mundo para compor um currículo com grandes experiências. Mas, se ele já preencheu os requisitos, é uma pessoa formada, capacitada, é que nem na fala, falou, a gente pede o inglês, mas muitos negros já formados já têm o inglês. Então, isso não é, em si, uma barreira para ela dizer não tenho porque ele não tem inglês. Mas, sempre, o problema do racismo indireto é esse. Sempre um requisito mais elevado, algo além para que falam, olha, então você ainda não é competente, você precisa de mais esse ponto. E essa é uma forma de discriminar. a população negra. Porque, ao exigir, por exemplo, que fale cinco línguas ou tenha todo esse rol de experiência internacional, você já está barrando o negro. A gente não está pedindo que seja reduzido o requisito, porque nós já somos capazes para estar nesses espaços. O que exige-se é que seja real. Não adianta exigir que eu conheça toda a cultura de todos os museus, tendo que ainda não tive a oportunidade de nem ingressar no mercado para arcar com os custos disso. E esse é um diferencial, porque a população negra, ela não teve um padrão que permitisse para a maioria. Há casos excepcionais, mas a gente não pode tratar com a exceção. Nós temos que tratar com o coletivo. E o coletivo exige que se compreenda que a maioria ainda não teve condição de proporcionar todo esse acesso à cultura, à informação internacional. Mas a capacitação para ingressar nesse mercado, seja de tecnologia, de discussões políticas, econômicas, todas essas, há negros muito capacitados, muito em razão dos benefícios das ações afirmativas que foram promovidas no começo do século XXI já. E essas ações afirmativas foram essenciais para isso. Eu posso dizer, eu sou fruto de uma ação afirmativa. Eu ingressei na universidade com 100% de bolsa do ProUni. Sem isso, eu não teria esse acesso. Hoje eu estou no doutorado e agradeço por ter também uma bolsa da instituição, da Universidade Mackenzie, que proporciona. Isso quer dizer que foi bolsa? Não, todos tiveram um mérito, porque tem muito estudo, tem muito esforço para estar lá. Então, a alegação de meritocracia, que é uma das falas colocadas, precisa do mérito. Em nenhum momento, ter a ação afirmativa é ausência de mérito. Na verdade, o mérito se torna até mais elevado, porque você teve outras barreiras enfrentadas para alcançá-lo. Exato. Júlio, esse exemplo da Valesca, e eu acredito também que o próprio exemplo seu mostram, provam, que quando existe essa chance, que são as ações afirmativas, que são políticas públicas. É importante que se estabeleçam aí essas políticas públicas para ampliar a chance. Não é isso, Júlio? Com certeza, Marilu. É o que nós chamamos de discriminação positiva. Ela pode ser feita, essas políticas públicas, através do Estado, igual nós tivemos muito bem um exemplo da querida Valesca, o ProUni. Mas é importante nós fazermos um resgate aqui, Marilu, porque nós estamos vivendo um momento muito temerário na nossa sociedade da desconstrução de políticas públicas tão bem construídas em governos anteriores. E eu preciso fazer um resgate aqui do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, no qual eles criaram políticas muito fortes em prol da educação. E hoje nós estamos em uma roda totalmente contrária. E outra que a gente coloca aqui é que essas políticas públicas também podem vir como políticas de discriminação positiva das empresas privadas também. E isso tem base no próprio Estatuto da Igualdade Racial. Nós vimos agora recentemente a Magazine Luiza e a Bayer fazendo programas próprios com recorte voltado para a população negra. E é interessante porque a própria dona Magazine Luiza, a Luiza Trajano, quando foi também no Roda Viva, ela disse, como empresária, quando eu percebi o que era o racismo estrutural, ela pensou, né? Como é que eu não tinha percebido isso até hoje? Porque existe uma coisa, Marilu, que pouco nós conversamos, que são os confortos que a branquitude traz aos brancos. São muitos confortos, né? E existe uma fragilidade branca para lidar com a adversidade que é o racismo. E quando a própria Luiza Trajano traz a importância que é uma empresa como a dela criar um recorte em um programa, nós observamos como a sociedade se movimentou. Então, hoje, é primordial que as empresas se questionem onde estão os nossos negros? Estão na faxina? Estão na segurança? Ou eles estão também nos cargos de... Porque é preciso um jogo de arrumação. É preciso acontecer um incômodo nas corporações para identificar o seguinte. Os negros estão aí, são frutos de políticas públicas, estão formados e estão demandando o seu espaço de atuação. Então, é preciso que as empresas tenham sensibilidade. E outra coisa, querida Marilô, os negros compõem 56% da população. Nós somos o país mais negro fora da África. Então, não dá para esse público todo ficar à margem da sociedade. E quem quer permanecer no mercado, é preciso valorizar a população negra de ponta a ponta. Muito bem, Valesca. O nosso querido Júlio César lembrou bem dessa experiência do Magazine Luiza. Agora, você lembra que o defensor público federal, Jovino Bento Júnior, pediu que a justiça condenasse o Magazine Luiza a pagar 10 milhões de indenização por praticar suposta discriminação ao lançar um programa de treinamento exclusivo para pessoas negras. Quer dizer, isso foi um absurdo, não é, Valesca? Isso mostra como que o racismo está enraizado nessa sociedade a ponto de ter um funcionário, um servidor do Estado entender que é racismo a discriminação positiva. Mostra que ele não compreendeu que o objetivo é colocar em equidade, em condições de igualdade para a ocupação desses cargos. Então, a atitude dele, sim, se mostra racista ao colocar que é racismo a gente buscar a inclusão do negro. No entanto, enquanto só havia brancos, não havia nenhum tipo de discriminação. Então, mostra a percepção totalmente equivocada, totalmente construída de forma cientificamente racista, porque, para ele, é racista ter negro, uma política que inclua negros. como o Júlio colocou, se somos 56%, porque a gente somos, às vezes, menos de 1% nessas camadas de treinis. Isso mostra que é em razão do racismo e precisa ser revertido. Se somos 56% da população, o interessante seria ter 56% de nossa representação nesses espaços, para que a gente mostre que está equilibrado as condições nessa situação. No entanto, não é a realidade. Então, a postura desse defensor foi totalmente equivocada. Ele está querendo dizer como se houvesse a existência de um racismo reverso. Mas, até a gente já viu que não existe racismo reverso. O que a gente nota aí é que é reverso porque colocou específico para a população negra ter a inclusão. Mas, enquanto estava só a população branca, estava normalizado. porque é normal, é natural você ver só brancos nesses espaços. E essa é a visão também, quando a gente vê a fala da Cristina Junqueira, no ambiente financeiro, ela vê apenas brancos, toda a situação branca. Então, ela acha que se não há negros é porque não houve capacitação. No entanto, se você olhar para o lado, você vê muitos capacitados para ingressarem nesse espaço. Mas, o racismo barra. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a participação de vocês, a Valesca Miguel Batista, ela que é doutoranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, mestre em Sustentabilidade graduada em Direito pela PUC de Campinas, integrante do grupo de Pesquisa Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro, vinculado ao Mackenzie, advogada e professora. Bom, qualificação para a Valesca não falta, assim como para o Júlio, exatamente, para o Júlio César Silva Santos, dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, doutorando e mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, especialista em gestão pública e em processo do trabalho, técnico em desenvolvimento econômico pela ONU, membro da Comissão de Direito Sindical na OAD, São Paulo e diretor do Instituto Luiz Gama. É outro aqui que dá um show também de currículo. Júlio Valesca, foi um prazer enorme falar com vocês, muitíssimo obrigada e até uma próxima ocasião. Um beijo. Muito obrigada, Marilu. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos. Um prazer. Unidade. Igualmente. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.